Se o teu sonho é cantar, dançar, representar Existe alguém a pensar em ti Um espaço cheio de energia Completo de cor e harmonia Junte-te a nós com força e paixão Vamos mostrar a todos esta associação A grande cena Espetáculos e ação Vem ver a nossa imaginação Ensaia conosco a tua fantasia Sinta a energia O arco-íris das colhas Entra vai ver O arco-íris das colhas 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 Junte-te nós com força e paixão Vamos mostrar a todos esta associação Agradecida